Shopping Alhafranco, a Colt voltou com um novo conceito de loja para vocês. Estamos inaugurando com a coleção Tropical Cruises, estampas exclusivas da marca Colt. E para completar, final de ano, guarda-roupa da Tássia Naves, com exclusividade dela. Não podemos deixar de falar do masculino, com shapes incríveis e estampas exclusivas da Colt. Sejam bem-vindos à Colt Anália Franco, esperamos por vocês! Sejam bem-vindos à Colt.